E aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu nome é esse game e vamos lá continuar nosso jogando Assassin's Creed pra mais um vídeo Bota aqui, sai ali Bota aqui, moleque Um medjay deve ser mais rápido que você Doidinho Com uma criança pequena, corre assim Ixi, o Bota aqui tá cansado Eu vou te matar Olha a armadilha Acerta os dentes deles Você conseguiu Sabia que ia conseguir Agabundo Você me trouxe aqui para dar um jeito nos bandidos Foi sim Sou bem inteligente É o que todo mundo diz E como um garoto inteligente Foi convencido a trabalhar para bandidos Não trabalho pra eles Eu e as outras crianças Fomos trancados por uma velha Ela nos obriga a roubar Trancados? Sim, minha irmã ia salvar a gente E ela disse pra eu me encontrar com ela No estaleiro perto do rio Mas ela não apareceu Podia procurar por ela Posso roubar uma maçã Não precisa comprar a minha ajuda Ela é de graça Qual o nome da sua irmã? Cowich E o meu é Ifri Se achar a Cowich Diga pra ela que eu tô bravo Ah tá, o moleque é ligeiro Mano Vai 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 ao estaleiro De tempos O último lugar Em que viram Cowich Cuidado Cowich Cadê você? Crianças das ruas Tá pegando Esse navio não vai velejar tão cedo Entrou na área de investigação Investiu estaleiro em busca de Cowich O navio estava no dique seco Quando pegou o fogo Restos de óleo Hum É um vendedor de óleo Pode ter visto a Cowich Esse é o mastro do navio queimado Uma vela colorida Curioso Muito curioso As crianças ficam em jaulas Esse maluco ali Ele é suspeito Se quebrar meu Não se aproxime Ou eu quebro a sua cara Maia Fique calmo Você viu uma jovem garota Perto do estaleiro ontem? Vejo muitas garotas A maioria não vale Uma segunda olhada Provável que diriam o mesmo De você Se é a informação que quer Você fez o preço dela triplicar Prefiro jogar todas as minhas moedas No rio Deve ter outra maneira De fazer ele falar Seu lixo Deixa eu aumentar aqui Esse bagulho aqui Vai embora eu disse Não dá umas marretadas nem você Você vai ver Tem mais nada por aqui Vai embora daqui Antes que você quebre algo Ele preza pelas mercadorias Ah, se arrombou Quebrá-las Seu animal Eu vou falar Ah, vai Toma, Altário Fala aí Valeu, obrigado Acho que entendi o que aconteceu aqui Vou tentar não afundar no nilo A Kawit roubou um jarro de óleo Daquele comerciante E se escondeu até anoitecer Com o manto da escuridão Ela espalhou óleo no navio E colocou fogo A chama se espalhou por toda a embarcação Enquanto o navio queimava A Kawit libertou as crianças presas nas docas Mas os bandidos devem tê-la capturado O dono do navio Deve ser o responsável pelos sequestros É bem, bem, bem bolado Bem deduzido Enquanto o Kawit e as crianças No barco dele Ser prestadores Tá lá banhando Uma criança escondida E lá está a vela colorida Bicho, área de área respeita aqui Bicho, aqui é na porrada mesmo Não vai ser morto não A gente só vai na escama quando a gente é fraco A gente fica muito forte pra caramba É guri Seu irmão que me mandou Onde está a Kawit? Eles levaram ela e os outros para uma casa na cidade Alguma ricaça chamada Gaia é a dona É perto do templo de Hathor Vai salvar minha família? Pela deusa mãe Vou sim Vamos lá Vamos lá Encontrar Kawit Maluco Tchau, tchau. Abre essa porra, como é que a gente aqui? Caramba, trancaram ela por onde? O que? O que? O que? Achei! 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 Eu vou dar um salto. Tem algum buraco que ela vai tentar. Ei! Ei! Achei! Acabou! Uma brincadeira Acho que está aqui Por aqui Abraça a porta Calma Não tenho a chave da sua cela Então vai pegar ela de um desses bandidos Cara, minha espada está muito louca Parece na espada de Dark Souls Matar uma presa tão fácil É uma desorba Desça aí pra cá Pra gente conversar Churrasco Deve ser a chave da cela da Kawit Bom galera É isso aí Chegamos ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham curtido Se inscreva no canal Deixe seu comentário e seu like Um abraço a todos e até a próxima Valeu! Falou! Eu te segui o tempo todo Leve Mátia pra casa Vá! Ei! Por que você não vai com eles? Vou encontrar a vadia romana Que fez isso com a minha família Se quiser me ajudar a matá-la Me encontre na casa do neve Tchau! 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 Tchau!